Oi, colegas! Vamos falar de um assunto sério nesse domingão, né, gente? Preferia estar falando de tretas, divertidas e tal, mas eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto que é sobre o Pegal e a Belly, né, gente? Que parou a internet aí nos últimos tempos, o Pegal, né, a família postou que ele tentou tirar a vida dele. A Belly falou, lembra que eu postei pra vocês, né, porque ela falou que a família do Pegal tava proibindo ela de ter notícias do Pegal, que ela não conseguia se aproximar dele. E assim, o Pegal não para de falar da Belly, então eu não tô conseguindo entender como que uma família não quer que ela se aproxime, e eu até entendo, porque eu acho que esse relacionamento dos dois tá completamente tóxico, eu acho que já passou de todos os limites, mas ao mesmo tempo deixa o Pegal ficar postando sem parar na internet, voltar pra internet. Gente, é muito doido, esse menino tinha que estar em tratamento, ele não tinha que ter acesso à internet, gente, a redes sociais, ele acabou de tentar tirar a vida dele, eu não consigo entender o que que tá acontecendo, sabe, como que a família não tá vendo que ele tá o dia inteiro postando coisas sobre a Belly, falando sobre a Belly, a Belly tá no limite, gente, ela não tá aguentando mais, ela só quer seguir a vida dela, entende? E o Pegal, gente, ele precisa de ajuda psicológica, ajuda médica, de psicólogo, de psiquiatra, e não tá na internet, foi a internet que destruiu o psicológico dele, foi a internet que fez ele tomar uma atitude horrível, né, gente, de tentar tirar a própria vida, meu Deus do céu, eu não imagino o que ele passou, mas assim, gente, o que que ele tá fazendo na internet, falando da Belly, 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 cara, tá tudo muito absurdo, gente, é dessas horas que eu me pergunto cadê as famílias, eu não consigo entender, gente, se fosse meu filho, pelo amor de Deus, ia tá 100% com ajuda psicológica, ia tá tomando medicação, eu ia ter proibido acesso à internet pelo bem dele, gente, não dá pra entender de verdade, assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo, mas eu vou trazer pra vocês o que que tá acontecendo, pra vocês entenderem, e também vou tentar conversar com a Belly e com o Pegal nesse vídeo, vou tentar fazer minha parte, gente, ser mais, é, o mais empática possível, porque eu sei que a situação é delicada, então tentar ver os dois lados e tentar ajudar de alguma forma, né? Primeiro, gente, tudo começou quando o Pegal postou um vídeo chorando, o Afineteitinho postou lá no Instagram dele, o Pegal postou um vídeo chorando e nesse vídeo ele mostra a casa que ele construiu com a Belly nesse jogo, sabe, que você constrói vida, você constrói casa e tudo mais, então ele mostra a casa que ele construiu com a Belly no jogo e ele chora, eu vou jogar esse vídeo pra vocês, joga! É, gente, é muito complicado, assim, dá pra ver que o Pegal tem uma dependência emocional absurda da Belly, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, cara, ele tá mal, ele continua chorando na internet, e de novo eu falo, gente, cadê a família que não tá vendo essas coisas, eu não consigo entender, e aí depois ele postou um tweet, gente, que a Belly respondeu, vou jogar pra vocês, olha o que ele postou, só queria ficar 100% em paz, poxa, isso é a única coisa que tá me deixando ansioso, e a Belly respondeu, você não deve procurar paz nos outros, porque, gente, assim, o que que tá deixando o Pegal ansioso é não estar com a Belly, né, ele quer estar com a Belly, ele quer ter um relacionamento com a Belly, e a Belly quer seguir a vida dela, gente, essa menina tem direito de ser feliz, gente, ela mesmo expôs, ela teve que fazer isso, porque ela não aguentava mais o hate que ela sofria, ela expôs coisas de traições do Pegal, que ela pegou o celular dele e viu um monte de coisa horrível, então assim, gente, isso não é amor, entende? Quando você ama, você respeita quem tá com você, quando você ama, você quer ver a pessoa bem, feliz, isso é obsessão, isso já é uma loucura total, e a Belly, quando viu, pegou o celular do Pegal, viu, traições, viu, coisas do tipo, ela falou, cara, não quero mais, eu quero seguir minha vida, e o Pegal não tá deixando ela seguir a vida dela, entendeu, gente? Essa menina tem direito de seguir a vida dela. Vou jogar pra vocês alguns desabafos que a Belly fez, joga. Ele sabe muito bem que o pessoal tá me tacando hate até hoje, e continua vindo a público trazer toda a situação. Isso não se faz, velho. Incidentemente, é sempre quando estou me divertindo com os meus amigos. Tá foda. É, gente, assim, quando o Pegal, né, tentou tirar a vida dele, pelo menos foi isso que a gente ficou sabendo, foi quando a Belly tava na farofa da GQ, se divertindo com os amigos dela. Aí, toda vez que a Belly posta alguma coisa, que ela tá saindo com os amigos, se divertindo, seguindo a vida dela, que ela tem direito, o Pegal vai e posta alguma coisa chorando, o Pegal vai e posta algum tweet, né? Aliás, gente, o que esse pessoal tá fazendo no Twitter? O Twitter é a rede social que o povo mais julga, é super tóxico. O menino tentou tirar a vida e não sai do Twitter, cara. Aí, o Pegal, né, gente, porque a galera começou a se dividir bastante. Muita gente ficou do lado da Belly, algumas pessoas ficaram do lado do Pegal, enfim, né, muita coisa. E aí, o Pegal fez um desabafo falando sobre isso. Vamos ler, ó. Vou falar pra vocês uma coisa que eu não deveria expor, mas vou, porque eu quero que vocês entendam pelo menos um pouquinho do que eu sou. A real é que eu passei por muita coisa pesada sozinho desde pequeno. E quando eu tiver alguém pra me apoiar, que no caso foi a Belly, né, gente, estar comigo passando todas as dificuldades e ainda torcendo por mim, me sentindo abraçado, como se eu finalmente tivesse um lar, mas é óbvio que isso não é certo. Sempre me senti sozinho, tanto que nunca contei pra ninguém minhas mágoas. Sempre guardei tudo pra mim, mas pra ela eu contei. E a primeira coisa que ela fez foi me ajudar a reatar minha relação com a minha mãe, que eu tinha perdido contato. Olha lá, gente, vocês veem como é falta da família realmente, né? Não escolhi ser dependente emocional, e ela tem zero culpa. Afinal, ela foi a pessoa mais incrível do mundo comigo. Mas eu estou procurando tratamento. Já tinha que estar se tratando, Pegal. Sei que isso tá errado. E venho cometendo muitos erros. E isso vem me prejudicando muito, e acaba prejudicando ela também. Enfim, queria me desculpar mesmo assim publicamente, porque as pessoas incríveis não merecem perder sua essência por causa de pessoas problemáticas. Se eu soubesse que ia ter que fazer você sofrer, mesmo que sem querer, eu não teria entrado na sua vida. Só tenho a agradecer por tudo. Ah, inclusive, ela sempre me protegeu da internet, das pessoas que sempre me fizeram mal. Desde o início, quando não existia nada, ela tava lá chorando pelo que eu tava passando, e, sinceramente, nunca ninguém me protegeu assim. Gente, o que eu vejo aqui? Realmente é falta de família, né, gente? Eu acho que o Pegal, eu não sei a relação dele, nem da Bele com a família dela, mas eu acho que o Pegal, pelo que ele fala, ele não tinha contato com a mãe dele, e a Bele ajudou ele a ter contato novamente com a mãe. Então, assim, Pegal, eu quero falar com os dois agora, gente. Bele, meu amor, primeiro pra você, segue a tua vida, você tem total direito de ser feliz, você não fez nada de errado, é super natural, você tá com uma pessoa, você descobrir que a sua pessoa, sei lá, traía, fazia coisas que você não gostava, e você não queria tá mais. Você tem direito de se divertir com seus amigos, vai ser feliz, tá bom? E eu, gente, no lugar da Bele, assim, eu envolveria a minha família. Eu sei que a gente, quando a gente é muito novinha, a gente tem medo de contar as coisas pra família, sabe, de falar o que a gente tá passando, a gente acha que a família não vai entender, mas, às vezes, o que a gente precisa é ter coragem de falar pros nossos pais o que tá acontecendo, porque eu acho que o caso da Bele, ela precisa de alguma proteção, sabe? Eu acho que isso tudo já tá virando uma obsessão muito grande. Eu iria pros meus pais, falaria o que tá acontecendo, de repente, até pra justiça, gente, pra impedir esse tipo de coisa, porque eu acho que já passou de todos os limites. Pro Pegal, Pegal, meu amor, eu entendo a sua dependência emocional dela, eu já tive dependência emocional de uma pessoa também, e eu sei o tanto que é difícil a gente conseguir desligar, sabe? A gente conseguir deixar a pessoa ir, mas uma coisa eu te falo, o que você sente pela Bele não é amor. Quando a gente ama alguém de verdade, primeiro que a gente não trai, quando a gente ama, a gente quer estar com aquela pessoa, mas, principalmente, a gente deixa a pessoa ir. A gente quer a felicidade dessa pessoa. E o que você tá fazendo com a Bele, você tá prendendo ela, você não deixa ela viver, ela não pode sair com os amigos dela, ela não pode ser feliz. Então, isso realmente é uma coisa que você precisa de ajuda. Não é procurando ajuda, você já tinha que estar em tratamento, você já tinha que estar com o psicólogo, você já tinha que estar tomando medicação, você já tinha que estar em tratamento, entende? Então, assim, eu te entendo, eu sei que não deve estar sendo fácil pra você, mas, de novo, eu falo, eu não sei como é a relação com a sua família, mas pede ajuda, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que, ai, nossos pais não estão nem aí, sei lá, pra quem você tem mais confiança, pede ajuda, que seja um amigo mais próximo, um parente, pede ajuda, você precisa de ajuda, isso não tá certo, é uma situação que já passou todos os limites. Então, eu, de verdade, espero que você encontre essa ajuda, e não é na internet que você vai achar essa ajuda. Você vai achar essa ajuda fora dela, com profissionais. Então, se afasta da internet, do Twitter, para de ficar postando, para de ficar no Twitter, lendo o que as pessoas falam, as pessoas são muito maldosas na internet. Se afasta, você precisa de um tempo da internet, você acabou de tentar tirar a sua vida, e você não sai da internet. Então, por favor, pelo seu próprio bem, se afasta, e o que você precisar, eu tô aqui, pode contar comigo, viu? Mas fica bem, deixa a Béli ser feliz, ela merece, você também merece. Vamos ser todo mundo feliz, vamos deixar as pessoas irem, porque a gente prendendo, não é assim que as pessoas voltam pra gente, elas voltam se elas quiserem, não com a gente prendendo e forçando. Então, vamos ser felizes, você também é um menino incrível, e merece muito ser feliz. Opinião de vocês sobre estudo, gente, que loucura, né? Comenta aqui embaixo, vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre, pra comentar tudo que vocês quiserem, então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde, assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, 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 muito, muito, muito vocês, e fuuu! beijo, 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 beijo,